Bom, são 16h13 da sexta-feira, dia 24 de julho, fechando aqui Tchucara e vou até Susques, subir a Cuesta de Lipan. Eu durmo lá e amanhã eu desço pra Purnamarca. A ideia é essa. Bora! They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you can get Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I can go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Tchau 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 Finalmente calor Eu estou até andando de camiseta agora Abandonei temporariamente as jaquetas Ainda não sei para onde eu vou hoje Se eu vou dormir por uma marca Ou se eu vou dormir em Susques E amanhã eu vou até o Passo de Jama E quero passar também pela Costa de Lipan Olha que estrada maravilhosa Bora lá Olha, são 4h40 Eu entrei agora na 52 Eu queria ir para Susque Mas eu resolvi ficar aqui em uma marca Porque já são 4h40 Eu estou com fome Eu não quero ter visão de chegar lá em Susquecei de Turco Eu tenho oceano e não Vai ser legal Aí eu não vou ter viagem É quando eu vou amanhã Eu subo A festa do Lipan E volto Eu vou e volto É mais prazeroso Vamos sair por cima Porque o mapa É mais prazeroso De sair por cima Agora É muito ruim Nós vamos ir para observar Esseículo Porque tem alguns Então Nós temos Que tem alguns Música Turma Marca O policial me parou ali e disse que não pode passar com a moto em lugar de pedestre O que pra mim é meio óbvio né, mas deve ser porque muitos motoqueiros fazem isso Olha a igreja aí ó, ah não pode passar aqui ó Música 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 Bom, estou aqui por uma marca Acabei de chegar E por conta do problema da moto não pegar de manhã Que não tem acontecido aqui na Argentina Eu tenho que parar ela no lugar que tenha uma descida Então parei ela aqui ó, botei um pedaço de pedra ali pra segurar Olha só o ladeirão Se ela não pegar Na descida que ela vai pegar De um jeito ou de outro Aí gatinho É isso, vamos posar Privativo com desayuno E banho caliente É o que tem 180 reais Ou 190, alguma coisa assim Aqui não vai vir ninguém Mas é bonitinho a posada Olha, com desayuno Música 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 Música